O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste liberou mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais para municípios afetados pela seca no Nordeste e no semiárido do Espírito Santo e de Minas Gerais. Ao todo, em um ano, o fundo registra cerca de 362 mil operações de crédito para investimentos, custeio e capital de giro. O crédito emergencial pode ser pago em condições especiais e é concedido a agricultores familiares, trabalhadores rurais e também empreendedores que tiveram prejuízos com a seca. Os créditos variam de 12 mil a 100 mil reais e os participantes do PRONAF e o Programa Nacional da Agricultura Familiar foram os que mais usaram esse crédito, cerca de 72,2% do total. Os estados que mais tomaram os empréstimos foram Ceará, Bahia, Pernambuco e Piauí. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília.